Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas Pontilhado A lua branca Prateando a imensidão Então minha alma Conta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Conta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando a vagar Nas matas e florestas Os passarinhos Eu ouço a cantar Olhando os montes Os vales e campinas Em tudo eu vejo O teu poder sem par Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus Vier em glória Em glória Ao lar celeste Então me transportar Adorarei 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 Grandioso és tu 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 Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.